O que eu vou dançar 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 Viva a missão do sábado Em torna a meuba Viva a missão do sábado Em torna a meiba O, danach dounderam o duende que está no fundo da cama Viva a vição Gonçalo, oitona renovar Agora vivo a missão Gonçalo, a peitora me viva Oh, 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 oh 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 Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Obrigado.